Música Alfaças, curgetes e até xícharos. A Horta Biológica da Misericórdia de Bolicame ainda não fez um ano e já dá frutos e legumes. Esta prosperidade é o resultado da experiência geracional dos 70 idosos, utentes desta casa que todos os dias investem o seu tempo no cuidado deste espaço hortícola. A necessidade de trazer os utentes para atividades exteriores, aliada ao desejo dos próprios idosos em manterem-se ligados à agricultura, deu lugar a esta Horta Biológica que tem ocupado os tempos livres dos idosos de uma forma saudável. Um objetivo é sair daquela porta, levantar todos os dias para ir ver a Horta. Eles é que nos dizem o que é que já está maduro, se os tomates estão bons para apanhar, se o feijão verde já está bom. E é algo que eles têm na mente deles, na cabeça deles, algo como objetivo de ir ver. E eles gostam, é bom para eles, é saudável. Mais do que manter o contacto com a natureza e trazer os idosos para o espaço exterior, a Horta tem sido uma forma de estimular o intelecto e agoçar a curiosidade de quem já viu muita coisa. Um motivo especial é, será, coisas que eles tinham em casa, todas estas pessoas eram do ambiente rural, tinham todos, eles tinham isto em casa. E ao virem para aqui, privaram-se disso. E agora a gente, ao dar-lhes isto, isto para eles foi a maior alegria. Porque lembram-se, olha, eu no meu tempo fazia assim, olha, eu no meu tempo tinha estes tomates, plantava assado, cozido, então tudo isto para eles, sendo intriga ou não, discórdia ou não, mas tudo isto é muito bom, que eles, a cabecinha deles está a trabalhar, é ótimo, é muito bom. Nuno foi um dos que investiu parte do seu tempo pessoal para que esta Horta fosse construída. Os resultados têm sido gratificantes e estão espelhados na cara de quem o escolhe. Apesar de a agricultura ter deixado de fazer parte da rotina diária destes idosos, a sua ligação à terra é inquebrável e é através de projetos como este que essas memórias se mantêm vivas. Sim, tinha uma horta quando era com a minha filha, chamava-lhe os tomates, pupinos e todas as coisas, era uma delícia, era tudo bonita. Chegávamos a levantar de batatas mil e tal quilos. Esta experiência é uma das peças essenciais para o sucesso desta horta biológica, que, uma vez que não recorre a químicos, se depara muitas vezes com algumas pragas ou doenças que têm de ser combatidas com os métodos mais antigos. Se a gente não pensar qual é a doença que aparece nas plantas, a gente não sabe o que é que há de fazer. Mas, como a gente já tem um certo conhecimento nas plantas, a gente estuda mais ou menos o que é que deve fazer e o que é que deve ser bom e tentamos saber fazer o melhor. A ginástica mental é um dos segredos que traz vitalidade e felicidade a estes idosos. Os efeitos terapêuticos desta horta biológica são tão notáveis que, depois de passarem por ela, os utentes até se esquecem dos andarilhos que acabam por ficar abandonados no pátio. Estamos na Santa Casa da Misericórdia de Albergaria à Velha. Hoje é dia de sessão com o arquivo municipal. É assim todos os meses desde 2018, fruto da doação de 200 mil chapas fotográficas à autarquia, do espólio da mais importante casa de fotografia de Albergaria à Velha, a Foto Gomes. Quando nos chamaram para doar as fotografias de Foto Gomes e começámos a catalogar, a fazer descrição arquivística para identificar a foto ou a foto, começámos a reparar que havia livros que não tinham informação e às vezes dizem uma foto vale mais que mil palavras. No arquivo não é verdade. Nós precisamos mesmo das palavras para saber a que é que aquilo responde. E um dos nossos utilizadores, de mais idade, sugeriu, por que não ir à Misericórdia, porque as pessoas que sabem isso são as pessoas que têm mais idade. Então a Câmara Municipal entrou em contacto com a Misericórdia de Albergaria e começámos as sessões. Os objetivos, no fundo, são três. Primeiro, entreter os nossos utentes, o que já é bom. Segundo, avivar-lhes a memória, que ainda é muito melhor. E terceiro, ajudar a Câmara a escrever a história da Albergaria. Por um lado, foi o reavivar de memórias nestes utentes e nesta comunidade que é a Misericórdia. Foi uma ajuda preciosa. Todo este trabalho de dois anos construiu e ajuda a construir aquilo que é uma parte grande e muito significativa da história da Albergaria. E, sobretudo, há uma parte engraçada, que é, no fim, vemos que nas sessões há pessoas que comentam, eu não sabia que um pai tinha cabelo. Há outras que às vezes se levantam, olham e dizem, olha, aquela sou eu. E no final, há pessoas que vêm ter connosco e agradecem, dizem, muito obrigado, muito obrigado. Eu nunca conheci o meu pai, nunca vi a imagem dele e foi a primeira vez que o conheci. Portanto, isto deixa uma pessoa que trabalha com estas coisas, com esta área de fotografia. dos arquivos, contente, porque sente que estamos a fazer alguma coisa pelas pessoas. E as pessoas estão a fazer alguma coisa por nós. Elas nem sabem, às vezes, o trabalho importante que estão a fazer. Mas, se não fossem elas, havia memória que se ia perder. E, na verdade, estava ali um tesouro que podia realmente ser aproveitável, não só para dar um sorriso às pessoas, mas também para aproveitar para as próximas gerações da nossa memória coletiva. E, na verdade, está ali um tesouro que pode realmente ser aproveitável. E, na verdade, está ali um tesouro que pode realmente ser aproveitável. E, na verdade, está ali um tesouro que pode realmente ser aproveitável. E, na verdade, está ali um tesouro que pode realmente ser aproveitável.